... logo depois de dois representantes da chamada tropa de choque, o presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho, e o senador Ney Maranhão. Mas logo depois do meio-dia, o presidente foi avisado da doença da mãe dele, ficou muito abalado e cancelou todos os compromissos marcados para o resto do dia. Aí o presidente Collor passou a tarde toda ao telefone, conversando com os médicos que atenderam Dona Leda no Rio e com o ministro da Saúde, Adib Jateni. O ministro também mantinha contatos com os médicos lá no Rio e a cada conversa com eles, voltava a falar com o presidente para explicar a gravidade do quadro de saúde de Dona Leda. No fim da tarde, o presidente deixou o Palácio do Planalto e viajou para o Rio em companhia do ministro da Saúde. A volta à Brasília não está marcada. O presidente Collor viajou deixando o Congresso em polvorosa. Num jantar ontem à noite com parlamentares, o presidente bateu forte na oposição, na presidência da Câmara e no PMDB. É o que conta a repórter Mônica Walfogel. Passava das nove horas da noite de ontem, quando os convidados começaram a chegar. Vieram ministros e parlamentares. Quantos, ninguém sabe dizer ao certo. Por volta das dez horas, o helicóptero do presidente Collor surgiu na noite chuvosa. O presidente vinha do céu com o diabo no corpo. Pouco depois da meia-noite, o presidente Collor começou a falar para os convidados da festa. E o que ele tinha a dizer fez com que o ministro Ricardo Fiusa fechasse as janelas para que ninguém de fora pudesse ouvir. Abusando dos palavrões, o presidente Collor atacou os parlamentares e a imprensa. Chamou o deputado Ulisses Guimarães de velho esclerosado e fantoche dos interesses de São Paulo. E o ex-presidente José Sarney de ladrão da história. Ameaçou divulgar a lista de todos os parlamentares do PMDB que se beneficiam de verbas públicas. Parlamentares que ele classificou de canalhas. Mesma classificação, aliás, o presidente usou para o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro. Por ter criado uma comissão ilegal, na opinião dele, para fiscalizar a liberação de verbas públicas. No palácio, o porta-voz da presidência tentou amenizar. Um desabafo em torno da relação, dos problemas que está enfrentando hoje. Dessa longa campanha que a oposição está impondo ao presidente Collor. Ele reagiu como homem. Mas no congresso, parlamentares que participaram do jantar confirmavam o teor do discurso. Pronunciado em tom baixo e eloquente, segundo o deputado Roberto Jefferson. E encerrado em clima de torcida. Ele no final repetia uma frase de Dolores Ibarruri, não passará. E os deputados levantavam e gritavam com ele, não passará. Do grosso na oposição. Do grosso na oposição. Do grosso na oposição. A maior parte dos deputados convidados para a festa desapareceu do plenário. No microfone, a oposição protestava. A deputada Rosiana Sarney, chamada por Collor de musa do impeachment e acusada por ele de possuir um patrimônio não explicado à Receita Federal, não quis responder às declarações do presidente. Eu não tenho nada a declarar. A mesma atitude teve o deputado Ulisses Guimarães. Quer antes ver para crer. O discurso do presidente surpreendeu a todos. Os oposicionistas ficaram indignados e os governistas constrangidos. Eles tentavam justificar o destempero do presidente com a pressão que ele vem sofrendo. A todo instante é uma carga terrível e o mais das vezes de exagero, de provocação e até mesmo de ofensa. Acho que o presidente da república e os seus auxiliares estão perdendo a compostura. Isso é preocupante, porque ele pode querer apostar na crise e no caos para confundir a sociedade e inviabilizar assim o impeachment. Isso mostra o estado de espírito do presidente Collor. Todo mundo pergunta o que vai acontecer com o presidente. Não dá para andar na rua. Todo mundo pergunta o que você acha que vai acontecer, o que vai acontecer. Olha, ninguém em sã consciência pode prever. Collor está numa situação dificílima. É como se ele estivesse pendurado numa janela, quase caindo, naquele jeito, tipo um incêndio dentro do apartamento, com algumas pessoas correndo, tentando segurá-lo pelos pulsos, tentando puxá-lo para cima. Às vezes, essas pessoas até podem conseguir. As chances são poucas, mas podem conseguir. Às vezes, a pessoa que está pendurada acaba caindo e arrasta consigo os que tentam salvá-lo. A Polícia Federal ouve testemunha que associou o esquema PC Farias ao tráfico de drogas e indicia mais um acusado de envolvimento com o esquema PC. O economista Rui Moura passou mais de três horas na Polícia Federal. Pesa sobre ele a acusação de ser o terceiro homem do esquema de poder montado por Paulo César Farias. O nome do economista Rui Moura aparece várias vezes na memória do microcomputador de PC. Moura trabalhou com a equipe econômica da ex-ministra Zélia no bolo de noiva. E, segundo as denúncias, logo atraiu a atenção de Paulo César Farias pelos seus conhecimentos sobre a máquina governamental e comércio exterior. A polícia tem informações de que Moura era a pessoa que indicava a Paulo César Farias os cargos dentro do governo, onde era fundamental a presença de gente de confiança. Moura negou todas as acusações, mas deixou o depoimento indiciado por formação de quadrilha e falsidade ideológica. Ele disse que apenas prestou assessoria a Paulo César Farias uma vez. Ele pretendia desenvolver inicialmente na área de comércio exterior, que foi a principal preocupação que ele me deu como atribuição, a área de exportação de açúcar. Depois a gente desenvolveu áreas de soja, cacau, área de frutas, na parte de metais não ferrosos, que seria basicamente alumínio. E toda a montagem da empresa foi em cima disso. Desde sábado, o delegado Paulo Lacerda, que comanda um inquérito sobre o caso PC, recebeu uma denúncia do traficante argentino Luiz Mário Núñez, que pode mudar todo o rumo das investigações. Segundo o argentino, Paulo César Farias também estaria envolvido com o narcotráfico. E só nos últimos dois anos teria negociado nos estados de Roraima, Mato Grosso e Alagoas, perto de 200 quilos de cocaína por mês. O argentino concedeu uma longa entrevista à revista Isto É, que sai amanhã em edição extra. Luiz Mário Núñez também teria envolvido outras pessoas da família de PC na denúncia do narcotráfico. Logo depois de prestar o depoimento de mais de sete horas na Polícia Federal, no último sábado, ele se refugiou num sítio nas imediações de Brasília. Segundo algumas informações, o argentino teria dito ao delegado Paulo Lacerda que só resolveu denunciar Paulo César Farias porque tinha medo de ser assassinado, como queima de arquivo. O empresário Paulo César Farias está em sua casa em Maceió. E através de um de seus empregados, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Na última sessão da Câmara, faltam mais três para o presidente Collor apresentar a defesa. Além do plantão em plenário, o trabalho agora é garantir que o relatório sobre o pedido de impeachment seja apresentado na quarta-feira que vem, exatamente no dia em que o Supremo Tribunal Federal decide sobre o voto, se é aberto ou secreto. O governo começou cedo. Às sete da manhã, os estudantes já estavam nas ruas. De rostos pintados e gritando as já conhecidas palavras de ordem, eles percorreram as principais ruas do centro da cidade, exigindo o afastamento de Collor. Em Goiânia, capital de Goiás, as entidades estudantis realizaram hoje a maior manifestação pelo impeachment do presidente em vista na cidade. Cerca de 15 mil estudantes universitários e secundaristas participaram de uma passeata que lotou as principais ruas de Goiânia. Na redação do Telejornal Brasil, em São Paulo, a presença do governador paulista, Luiz Antônio Fleury Filho. Veja a seguir, uma entrevista ao vivo com o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Luiz Antônio Fleury Filho.